Agora, opa, tava aprendendo Aí, mais só dois Porra, três Massa, massa, massa Bora Deixa pra cá o pulo, pra cá Vou dela pra baixo Desvia da pedra, desvia da pedra Boa Da hora, não pode morrer, morrer e recomeça tudo Tem que se tornar um viking Treinado Mas tem muita coisa pra fazer, isso que é legal Pegou na barriga Ah, um flechado já morre Inglês em realidade virtual Venha marcar sua aula grátis com a gente agora We learn fast Segue a gente no Insta Fala galera, hoje nós estamos aqui no melhor estilo Viking E vamos jogar um jogo que é É praticamente a vida de um viking Esse jogo é feito por uma empresa brasileira A VR Monkey E vai estar aí na descrição Os links dela das redes sociais pra você estar seguindo lá Eles estão fazendo um novo jogo de kart agora também Então vamos lá Temos aqui Créditos Play Viking Days O nome do jogo é Viking Days Tá bom gente? Sound Esse aqui é um jogo nativo Então vamos lá Vamos dar um play aqui E vamos ver como é que é esse game Olha, o viking esquiava também? Maluco Ué, viking Viking esquia? Eu não sabia, hein? Meu, que doideira Uhul Uhul Com a cabeça aqui Boa Que maluquice Atirar Olha, é tipo um treinamento Beleza Temos aqui um arco e flecha Uhul Uia Boa Treinamento aí Vamos equilibrar Olha o clima Olha o clima Olha o clima Vamos equilibrar Vamo O gráfico é meio desenhado agora Mas eles criaram um climão aqui Agora Da hora Hit the drums Olha Tocar tambor Vamo Ó Pegar o ritmo Ó Pegar o ritmo Viu? Boa Corrê do gigante Shake your arms Eita Corrê do gigante Bem engraçadão Jogo Corrê do gigante Uia A mãozana dele ali Tá Vamo lá Blur the dragon Ah, mas ficou aqui no chão Espada Espada quebrada Que isso rapaz Que isso rapaz Meira que eu entendi o jogo Agora que eu entendi o jogo Que doideira Eu vivi 5 dias Cada dia é um objetivo E agora, vamos ter que começar tudo de novo Mas não começou pelo esqui Eu tô achando que é aleatório as coisas Ah, que doido A ideia foi muito legal, hein Ó, agora temos que afiar o machado Coisas que vikings Vikings Fazem Ó, aí afiei errado Como é que faz, meu Deus? É, tá, mas como é que faz? Tem algum lugar que mostra Quando o machado tá pronto Assim, ah, não pode pegar assim, né Mas até quando eu tenho que afiar? Isso eu não entendi muito bem, não Isso eu não entendi muito bem, não Vou perder Não mostra onde afiou Ah, tem dois lá Pois é, ele esquenta a máquina ali Ó, saiu fumaça Será que é assim? Sai fumaça Tem que virar, talvez Ah, rapaz, é isso Saiu fumaça, vira Consegui Nossa, ia acabar o tempo, cara Bem na hora Tá, que isso Tomar uma cerveja? É isso? Tomar um chope Tomei errado? Não sei tomar Tomar um chope Tomar um galão Ah, acertar os Os alvos com o machado Ah, agora vai ser difícil, cara Machado é difícil de jogar geralmente Ah, que massa Porque tem que pegar bem com a ponta, né Meu, cara Estou muito ruim Que isso? Ah, não vou acertar nunca Que isso, mano Lá em cima Aí Lá em cima Agora Opa Tava prendendo Aí Aí só dois Porra Três Uh Mata, mata, mata Bora Bora Deixa pra cá o cu Traga Mudeu pra baixo Desvia da pedra Desvia da pedra Boa Da hora Não pode morrer, morrer Recomeça tudo Vamos Tem que se tornar um viking Treinado Mas tem muita coisa pra fazer Isso que é legal Pegou na barriga Ah Uma flechada já morre Que droga Virava que ia pegar no escudo Tem que pegar de mais embaixo Aqui Cinco dias de novo Olha lá Você viveu cinco dias, né Começa de novo Porra, cara Que da hora, velho Que da hora Galera Baixem esse game aí Comprem na loja nativa aí Do Do seu óculos Quest Ou do seu pico E se divirta aqui com esse game brasileiro Siga os caras lá nas redes sociais Veja o novo jogo de kart Que eles estão fazendo lá VR Monkey Vai estar aí na descrição O link do Instagram deles E das redes sociais dele Também me siga no Instagram Marco.pereirae3 Valeu, galera Falou Fui E aí Outra E aí E aí E aí E aí